Fala galera do YouTube, beleza? Estou aqui com uma 75 E essa aqui, lembrando que essa aqui, hein 75 aqui é bruta, viu? Aqui, olha A direção dela é de atrás, tá vendo? Tipo a colhedeira, a empilhadeira, ela vira atrás Viu do de ar? Aqui é o reservatório de óleo hidráulico Aqui é o tanque do diesel, 4K Beleza galera? A direção dela é de atrás, né? Ruim de manobra Espaço muito grande Se for trabalhar num espaço apertado com ela, você sofre, viu? Manobra muito pouco O painel dela não tá funcionando nada Só pressão do ar E a bateria, o resto aqui não tá funcionando nada E a chave dela E aqui a partida, né? Aqui temos Frente, neutro e ré E aqui tá a primeira Segunda e terceira Beleza? Nesse que vai Ali os pedais de freio que é conjugado Ó, tá vendo? Então vai te mexer isso ou isso? E o acelerador Aqui você vai levantar o H dela É só de cá Puxando pro lado aqui, ó Pra trás E pra frente você vai abaixar Pra trás levanta Pra baixo você vai abaixar ela O H E de cá você vai fechar a concha, ó Puxar pra cá, ó E pra cá você vai abrir a concha Pra cá você fecha Pra lá você, pá Você despeja Beleza? E ela vir aqui atrás E pra desligar ela Só tem que puxar o acelerador ao contrário Aqui, ó Puxa ela ao contrário Que ela desliga Tem um apogador dela aqui, mas Tá estragado, tá vendo? Não funciona É isso aí, galera Espero que gostem aí E... Se gostaram Dê um like aí no vídeo aí Pra eu continuar trazendo vídeo pra vocês, beleza? Aqui é uma cerâmica Aqui em Capricilhas de Goiás Eu trabalho com a Long King Mas ela tá fazendo Me trocar o kit do motor, né? Começou Fumaçar bastante Tava começando a bater E não foi, parou Pra trocar os kits dela E fazer o reparo Três pistões Tava tudo vazando Trocar os reparo Assim que ela chegar Eu faço mais vídeo dela também Beleza? Aqui é uma 75 Maquininha boa Só assim Pra trabalhar no local apertado É... Dá um pouco de trabalho Porque a manobra dela é muito Muito grande Ela não vira muito É só isso aqui O raio de Rio de Janeiro É só isso aqui Muito pouco Beleza, galera? Gostaram do vídeo aí? Dá um like aí Inscreva no canal pra nós Tem um vídeo também da... 55 É quase a mesma coisa Só que essa aqui Porém, essa aqui vira atrás E as outras não As outras não articuladas, né? Eles其實 viram eа... E aí